Na transmissão do Fox Sports João, pois não Deixa eu ver aqui o técnico Como é que você quer que seu time se apresente hoje? O que você conversou com os jogadores táticos? Primeira coisa, a gente já vai começar o jogo bem ligado A pressão deles vai ser grande Da mesma forma, é claro, eles vão partir pra cima Mas eles sabem que podem tomar um contra-ataque em velocidade Mas armamos uma equipe dessa forma Eles já achavam que a gente vinha com 4 jogadores no meio campo Viemos aí na realidade com quase que um 4-5-1 Defendendo, mas atacando no 4-3-3 Eu acredito que essa formação vai dar jeito E a bola rola! A bola sobrou, a limpinha pra ele Toca a música no Fox Sports! A bola sobrou, a bola sobrou, a bola sobrou, a bola sobrou A bola sobrou, a bola sobrou, a bola sobrou, a bola sobrou A bola sobrou, a bola sobrou, a bola sobrou, a bola sobrou A bola sobrou, a bola sobrou, a bola sobrou, a bola sobrou A bola sobrou, a bola sobrou, a bola sobrou A bola sobrou, a bola sobrou, a bola sobrou Boa noite. Boa noite. Foi driblado com facilidade. Boa noite. E que isso também tem chamado a atenção da comissão técnica, além de ser considerado um jogador rápido. Zagueiraço. Boa noite. 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 Sai o lançamento, tentou colocar, mas ela foi embora, o Brasil inteiro tá ligado, hein? Hashtag Fox Sports. Torcedores de outros times. Torcedores e secadores ligados nos canais Fox Sports. Faz parte do futebol, né? Sempre você de olho no rival. A bola passa por ele. A bola passa por ele. A bola passa por ele. Ficou apertado, ficou encurralado. A arbitragem parou e deu falta. Hoje, nove da noite, a última palavra com a apresentação do Nifaldo Prieto. Tira dali. Afasta ali a defesa. Não tem impedimento. Arbitragem mandou seguir. Tocou na frente. Não tem impedimento. Não tem impedimento. Arbitragem mandou seguir. Chega. Chega, rouba a bola dele. Chega, rouba a bola dele. Partiu. Partiu. Chega, rouba a bola. Chega, roubba a trouxer. Chega, rouba a bola. Chega, roubba a bola. Tem que arriscar. Que defesa incrível. Uma defesa de Almanac. Uma defesa para colocar no DVD. O gol estava aqui, no gogó. Olha como ele subiu, antecipou. E a bola passou perto demais. Desperdício é uma boa oportunidade. Isso me faz lembrar os treinadores antigos que não deixavam os atletas se livrarem da bola. Queriam que o cruzamento fosse um passe em direção ao seu companheiro. Foi exatamente isso que aconteceu. Subiu com perfeição. Esqueceu de acertar o alto. Isso aí são sete finalizações da equipe 4x3 em finalizações certas. Essa é aquela bola que merecia entrar. Que a música tinha que estar tocando. Agora foram lá e conseguiram tirar. Rabisca, balança e o desarme feito. E mandando para fora. Tiro de meta. Árbitro vai lá conversar com o experiente goleiro. Amanhã é dia de ficar ligado nos canais Fox Sports, hein? A partir de sete e meia da noite tem rodada a dupla da Copa do Brasil. E no Fox Sports 2 tem Libertadores na veia. Não percam, hein? Essa é a nossa quarta-feira aqui no Fox Sports. Que bola! A partir de sete e meia da noite tem rodada a dupla da Copa do Brasil. A partir de sete e meia da Copa do Brasil. A partir da Copa do Brasil. Sobrou para o goleiro. Azaga, tira dali Felipe Coutinho, a condição é boa, está valendo, segue a vida, não tem temperamento, não tem temperamento. A CIDADE NO BRASIL Deu um tapa na frente, tira limpa ali a área, a defesa, passe bonito, chega na esquerda, prendeu a bola, buscou o passe, chegando, dominando, cabeça erguida. Tira dali, afasta ali a defesa. Troca de gentileza, de elogios, é escanteio. Afasta ali a defesa. Um jogador alto, né? E que isso também tem chamado a atenção da comissão técnica, além de ser considerado um jogador rápido. Saiu a tabela. Tem um cruzamento, bola na boca do gol. É pra você, mostra o seu jogo, garoto. E aí a arbitragem, parou o lance. É, teve um toque de falta, foi bem marcado, temos só quatro faltas no jogo. Jogo bonito de assistir, todo mundo aí com um toque de bola, sem aquelas entradas um pouco mais boas. É isso aí. Foi falta ali, Nadine Bastos? Foi falta, mas não gostou muito não. Reclamou ali com o Marcelo Carvalho, o árbitro do jogo, dizendo que não fez nada, mas ele fez sim uma carga nas costas do jogador. É isso aí. E a arbitragem parou, e deu falta. Leva o primeiro cartão amarelo do jogo. Opa, saiu o primeiro amarelo, hein? Aleluia, Carlos Simão. Mas já estava mais do que na hora. Por isso que foi bem aplicado o cartão amarelo. Logo no começo do jogo. Afasta ali a defesa. João Paulo. Agora ele caiu para a direita, hein? O jeito que ele gosta agora, é a arrancada para a velocidade. Opa! Cortaram o mal pela raiz. Chega, rouba a bola dele. Tem liberdade para criar. Ele lançou aqui, bola! Atenção! Não tem impedimento. A arbitragem mandou seguir. Lá vem ele. Abriu o jogo. Tocou na esquerda. Olha a bola metida, hein? No meio da zaga. Olha a bola. Gobeada da defesa Lá vem ele Chegando no ataque Levou no fundo Chegou, tentou cruzar Lá vem ele Tocou na frente A condição é boa Está valendo, segue a vida Não tem impedimento Chegando no ataque Ligeirinho, ligeirinho Rapidinho Sai o lançamento Por cima Deu uma segurada Arrumou um lateral Tira limpa ali a área A defesa Não tem impedimento A árbitragem vai conseguir Está rodando Pedalando Cheio de graça E chega Rouba a bola dele Felipe Coutinho Afasta ali a defesa Sai o lançamento Olha a bola metida No meio da zaga Abrindo na frente Eu não sei para quem Que ele deu o passe Daquele jeito Eu só acredito Porque estou narrando Ela passa por ele Abrindo na frente Já vem lá Pelo lado esquerdo Prendeu a bola Buscou o passe Eita Dá nele Chegando no ataque Foi para o ataque Lançamento A bola na frente Lá na direita A bola é boa É o famoso tapa Toque e sai Eu só acredito Porque estou narrando Não sei para quem Que ele deu o passe Daquele jeito João Paulo Lá na direita A bola é boa Que chegou atropelando Ele fez a falta Está na hora De entrar Um cartãozinho Amarelo Para baixar Um pouquinho A bola É isso aí Nenhum cartão Até agora Eita Eita Mas ele preferiu O passe Cruza a bola Na área Fecha bem ali Fecha bem ali O caminho Grande E já levanta A galera É esquenteio Ele tentou tirar Ele tentou tirar Cedendo o lateral Cruzamento Cruzamento Bola na área E de cabeça Pegou e mandou pra fora Grande lance Pelo alto Que bola Tiro de meta Árbitro Vai lá Conversar Com experiente Goleiro Amanhã É dia de ficar Ligado Nos canais Fox Sports A partir de Sete e meia Da noite Tem rodada Dupla Da Copa No Brasil E no Fox Sports 2 Tem libertadores Na veia Não percam Essa é a nossa Quarta-feira Aqui no Fox Sports Chutão pra frente Levanta a bola Passe bonito Ele lança Manda a bola Lá na frente Voltou Cercou Desarme feito Agora foram lá E conseguiram tirar Abrindo Na frente Fez o passe Ele é ligeiro Pegou a bola Partiu E a bola No 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 Obrigado. Lançamento, bola na frente. João Paulo, lá na direita, a bola é boa. Mais uma vez, lateral. Mas ele preferiu o passe. Sai o lançamento. Tocou na frente. Ficou apertado, ficou encurralado. Arbitragem parou e deu falta. Hoje, nove da noite, a última palavra com a apresentação do Mivaldo Prieto. E é incrível, né, Nadine? No mundo inteiro, o jogador, independentemente do idioma, ele sofre a foto e levanta fazendo aquele gesto, né, pedindo cartão. Sempre, né, tem que pedir, botar uma pressão ali na arbitragem, mas o arco tá muito tranquilo nessa partida. Pois é, já é automático. É impressionante. É impressionante. Agora foram lá e conseguiram tirar. Dentro, o passe mais à frente. Ah, tá sendo puxado, é falta nele. Fica reclamando. Por enquanto, aí, muita conversa no jogo. Vi nada de cartão até agora. É, mas tá na hora do árbitro começar a apresentar cartão, porque é começar a abrir a caixa de ferramentas, João. E se deixar, eles vão até o final do jogo. É isso aí, nenhum cartão até agora. A zaga ativa dali. Não tem impedimento de lateral. Cobrança de lateral, não há impedimento. Não é isso, Carlos Simon? Exatamente. Arremesso lateral, tiro de meta e tiro de canto são as três exceções à régua. Perfeitamente, Simon, sempre esclarecendo e explicando tudo. E aí, o cruzamento, a bola vem dentro da área. Afasta ali a defesa. É um jogador alto, né? E que isso também tem chamado a atenção da comissão técnica, além de ser considerado um jogador rápido. Deu uma segurada, arrumou um lateral. Deu um tapa na frente. Deu um tapa na frente. Aos dois minutos do caminho de tempo, que é o jogo que foi, o caminho da terceira noite. Tem liberdade para criar, ele lançou aqui, bola, atenção! Sentindo muita infusão, vamos ver o que aconteceu, Carlos Simão, ai, 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 olha o lance aí, Simão. Foi com muita sede ao pote, ele pegou metade bola e metade a canela, é uma jogada de cartão amarelo que o árbitro deve mostrar, o árbitro que até agora vinha bem no jogo, não pode deixar escapar essa oportunidade. Chegou em cima, o pessoal reclamou de falta ali, hein, Nadine? Foi falta ali, Nadine? Nada, é sério, é o jogo. Falou a dama da arbitragem, Nadine Bastos, você prefere dama da arbitragem, Miss Varo, o que você prefere, né, Nadine? É o que você manda, né? Ah, perfeitamente, obrigado, Nadine, pela confiança. Trava a jogada e comete a falta. Levou cartão amarelo, foi bem aplicado aí, Simão? Foi bem aplicado, mas já estava mais do que na hora. Muito bem, lamentável, disse bem aqui o Simão. Olha a enfiada de bola dele aqui na esquerda. Azaga, tira dali. A bola foi embora, a bola foi pra fora. João Paulo. João Paulo. Vira de um lado pro outro. João Paulo. João Paulo. João Paulo. Ajeitando ali pra bater o lateral. Eita, dá nele, bola. Opa, e teve falta ali, jogada perigosa. João Paulo. João Paulo. Saiu a tabela. Saiu o lançamento. Tocou na frente. Avança, vem no corredor. Tentou cruzar. Chegou, cruzou. Lá vem ele. Arte pura. João Paulo. Chegou em cima, o pessoal reclamou de falta ali, Nadine. Foi falta ali, Nadine? Qual o lance aí, Nadine? É, claramente, o ponto foi bem marcado. O óbvio seria a expulsão que não aconteceu. Felipe Coutinho. Agora ele caiu pra lá direita, hein? Lá na direita, a bola é boa. Já entrou fazendo um salseiro aqui do lado do campo. Se movimenta, cercado por três jogadores. Felipe Coutinho. Ajeitando ali pra bater o lateral. Eita, nós dá nele, bola. A bola agora maltratou o jogador. Motor turbo ligado. Cruzamento. Que bola! Tocou na frente. Lá na direita, a bola é boa. A bola chega aqui do lado. Tenta levar pro fundo. Chega, rouba a bola dele. Zagueiraço! 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 Tira limpa ali a área A defesa Ajeitando ali pra bater o lateral tento passe mais à frente sai o lançamento tocou na frente saiu na caça e cometeu a falta levou cartão amarelo e incrível nada de mim no mundo inteiro o jogador independentemente do idioma ele sofre a foto levanta fazendo aquele gesto não pediu no cartão sempre impedir botar uma pressão ali na arbitragem mas o ato está muito tranquilo nessa partida pois eu já é automático é impressionante e fecha bem ali o caminho grande deu um tapa na frente e ele lança manda bola lá na frente tenta o passe no pivô ele pode bater pro gol ligeirinho, ligeirinho rapidinho passe bonito chega na esquerda abrindo na frente vem pro ataque deu o tapa tocou na frente deu um tapa na frente sentindo muito aí bom fusão vamos ver o que aconteceu Carlos Simon olha o lance aí Simon foi com muita sede ao pote ele pegou metade bola e metade a canela é uma jogada de cartão amarelo que o árbitro deve mostrar o árbitro que até agora vinha bem no jogo não pode deixar escapar essa oportunidade olha que isso que isso que Carlos Simon olha aí olha o que fez Simon é, ele pega o jogador acaba pegando a bola e o jogador agora sim o lance de cartão amarelo e recebeu corretamente é isso aí o cartão amarelo chega rouba a bola dele que bola acabou não fazendo a devolução briga pela bola trava a jogada e comete a falta e olha lá pessoal tá caindo na pilha deles deu um chute é isso aí cartão amarelo Carlos Simon mas é claro já podia ter recebido antes e recebeu corretamente o cartão amarelo e quase deu um tumulto generalizado é isso aí é o famoso tapa toque e sai que bolão olha a bola metida no meio da zaga se movimenta cercado por três jogadores é isso aí é isso aí Obrigado. Metida para trás. Abriu o jogo, tocou na esquerda. Fez homenagem ao Ronaldinho, olhou para um lado, tocou para o outro. Chegando, dominando, cabeça erguida. Segurou a bola. Aí a bola segurada aqui atrás. Abrindo na frente. Que chegou atropelando e fez a falta. Tchau. 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 Felipe Coutinho. Rabisca, balança foi driblado com facilidade teve ali a inversão e o desarme feito foi interceptado sai o lançamento foi pro ataque eita, dá nele o Simon tava impedido? eu achei na mesma linha é, por isso que eu tô te perguntando portanto houve uma falha ali da arbitragem o bandeira deu impedimento parece que não estava o Carlos Simon disse aqui não, João, nessa imagem dá pra ver que tava assim um pouquinho na frente ah, tá bom Simon então tava impedido realmente ok Simon eita, dá nele bola fez o passe na ponta eita, dá nele bola deu um tapa na frente deu uma segurada arrumou um lateral Felipe Coutinho mas ele preferiu o passe Felipe Coutinho levou no fundo chegou, balançou tentou cruzar João Paulo Felipe Coutinho João Paulo não tem impedimento de lateral cobrança de lateral não há impedimento não é isso, Carlos Simon? exatamente arremesso lateral tiro de meta e tiro de canto são as três exceções à régua perfeitamente Simon sempre esclarecendo e explicando tudo fez o passe foi pro ataque afasta ali a defesa levanta a bola passe bonito tocou na frente Felipe Coutinho Felipe Coutinho Felipe Coutinho olha ela chegando no meio da área chegou em cima o pessoal reclamou de falta ali Nadine foi falta ali Nadine nada segue o jogo segue o jogo falou a dama da arbitragem Nadine Bastos você prefere dama da arbitragem? miss? o que você prefere? você que manda perfeitamente obrigado Nadine pela confiança não tem impedimento a arbitragem mandou seguir bola na área João Paulo teve ali a inversão e o desarme feito motor turbo ligado mas ele preferiu o passe eita dá nele bola bobeada da defesa lá vem ele acabou cedando o escanteio ali para o time que agradeceu tira dali afasta ali a defesa tem liberdade para criar ele lançou bola atenção afasta ali a defesa trabalhou segurou ele inverteu o jogo ele ali inversão e o desarme feito lançamento bola na frente aí o cruzamento a bola vem dentro da área e mandou para fora está indicando ali que a lateral bola vem aqui do lado você viu esse é um detalhe interessante né estava reclamando ali alguma coisa falando alguma coisa com o agro com os jogadores e o auxiliar dizendo olha a bola olha a bola eles querem atenção permanente na bola no jogo no jogo uma hora que você vai prestar atenção no arco que tu toma um contra-ataque sai o lançamento fica indeciso ele pode finalizar ligeirinho 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 rapidinho prendeu a bola buscou o passe a condição é boa está valendo segue a vida não tem impedimento sai o lançamento olha a bola metida no meio da zaga tira de um lado para o outro ele se prepara triblou levou foi para o fundo bola na área um rebote que bola João Paulo é falta nele para o fundo ap donor que bola para o fundo por Passe bonito. Deu um tapa na frente. Lá na direita, a bola é boa. Felipe Coutinho. Tem liberdade para criar. Ele lançou aqui a bola. Atenção. Do jeito que ele gosta agora. É arrancada para a velocidade. Opa. Cortaram o mal pela raiz. E é incrível, né, Nadine? No mundo inteiro, o jogador, independentemente do idioma, ele sofre a falta e levanta fazendo aquele gesto, não pedindo o cartão, não é? Sempre, não. Tem que pedir, botar uma pressão ali na arbitragem, mas o ato está muito tranquilo nessa partida. Ele já é automático. É impressionante. Fecha bem ali o caminho grande. Motor turbo ligado. Motor turbo ligado. Avança bem no corredor, cruzamento. A bola sobrou a limpinha para ele. Quase que ele conferiu. Avança bem no corredor. Avança bem no corredor. Avança bem no corredor. Sai o lançamento, olha a bola metida, no meio da zaga, bola na área, João Paulo tenta levar para o fundo Saiu na caça e cometeu a falta Está na hora de entrar um cartãozinho amarelo aí para baixar um pouquinho a bola dele É isso aí, nenhum cartão até agora Afasta ali a defesa, é um jogador alto, né? E que isso também tem chamado a atenção da comissão técnica além de ser considerado jogador rápido Sai o lançamento, tocou na frente Tem liberdade para criar, ele lançou aqui a bola, atenção Ele lança, manda a bola lá na frente Rola para trás Deu um tapa na frente Lançamento, a bola na frente Se movimenta, cercado por três jogadores Abrindo na frente A bola na frente Felipe Coutinho Não tem perdimento Arbitragem, mandou seguir Eita, nós, dá nele bola Sai o lançamento Tocou na frente Foi para o ataque Chegando no ataque Deu um tapa na frente Fecha bem ali o caminho grande Fez o passe Cruzamento, bola na área É para você Mostra o seu jogo, garoto Eita, nós, dá nele bola Felipe Coutinho Voltou, cercou Desarme feito João Paulo Abrindo na frente Lateral Saicelo Chegando no ataque